Iniciamos o programa de hoje falando sobre reclamação popular. No bairro Água Mineral, os moradores reclamam de buracos nas ruas. O procedimento foi realizado para obras de saneamento básico urbano, mas até o momento nunca foi finalizado. Você vai entender agora. Seu João precisa limpar as prateleiras do comércio pelo menos três vezes ao dia. O motivo? A poeira que se acumula entre os alimentos. O problema tem dificultado as vendas e até a saúde do comerciante. Ele conta que a situação começou depois de uma obra inacabada da concessionária responsável pelo abastecimento de água na capital. Pois é, aqui nós temos mais de mês com esse buraco aqui, na maneira de ver que está. Estou sendo prejudicado com a poeira, o meu comércio está cheio de terra. Todo dia eu tenho que limpar a mercadoria porque não tenho condição de trabalhar com a porta aberta aqui. E eu falo com os caras e ninguém resolve nada. Então eu me senti prejudicado e achei melhor chamar a televisão para apresentar para ver se alguém pode me ajudar. Porque da maneira que está, eu não tenho condição de trabalhar. E é muito ruim a poeira, porque você vê a poeira quando vem da colada para cá é demais. Já tem mais de mês. Os moradores relatam que o buraco foi aberto há cerca de um mês, mas ainda permanece do mesmo jeito. Algumas ruas já receberam pavimentação asfáltica, como o da frente e as adjacentes. Mas ainda resta esse trecho de pouco mais de 30 metros. Os buracos estão sendo abertos devido a obras de saneamento básico na capital. Os trabalhos têm o objetivo de elevar os índices de coleta e tratamento de esgoto na cidade. E deve impactar na tarifa dos clientes. É um serviço que é para abrir uma rua e fechar. Os fatos vêm fazendo pavimento atrás. Aí não, eles deixam o buraco aberto aí, tudo amecer. Aí é o pessoal, a população que fica se dando mal aí, sendo prejudicado. Então, vamos lá.